E apesar de estar de fora da disputa do título, a seleção brasileira não sairá da Copa do Mundo de mãos vazias, mesmo que perca a disputa do terceiro lugar para a Holanda neste sábado em Brasília. Isso porque a premiação oferecida pela FIFA para o quarto colocado da Copa do Mundo é de 20 milhões de dólares, 44 milhões de reais. O campeão do mundo, o vencedor da partida de domingo no Maracanã, vai receber da FIFA 35 milhões de dólares, ou seja, 77 milhões de reais, 5 milhões de dólares a mais do que o segundo colocado. Confira agora as opções de eventos para este final de semana em Araucária. No sábado tem festa Julina na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no Jardim Dalla Torre, a partir das 6 horas da tarde. Também tem festa Julina no Jardim Itaipu, na Capela do Sagrado Coração de Jesus, neste sábado, às 17 horas. Na paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro Costeira, acontece amanhã o Arraiá dos Vicentinos, a partir das 19 horas. E esta noite nós estamos recebendo a visita aqui nos estúdios da TV Araucária, do padre Leocádio, para falarmos sobre a 13ª Festa do Colono, em louvor a São Cristóvão e Santo Isidoro, no dia 20 de julho, na paróquia Imaculada Conceição, em Catanduvas do Sul. Padre Leocádio, que é responsável por 10 comunidades, né, padre Leocádio? Além de Catanduvas, Quitandinha, Araucária e Contenda. Boa noite, padre Leocádio, tudo bem? Boa noite, Carlos, boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham através da TV da Família, TV Araucária. Padre Leocádio, como estão os preparativos aí para a tradicional festa do Colono, então, em Catanduvas? Estão maravilhosas. É uma paróquia extremamente 100% do interior, Carlos. É uma paróquia que tem de três municípios, como você disse, Quitandinha, Contenda e Araucária. Mas é um povo muito trabalhador, acolhedor, um povo fraterno, solidário, um povo assim maravilhoso. E esta festa, 13ª Festa do Colono, com muitas atrações, com muitas expectativas, missa, missa, 9h30 horas, depois a bênção dos carros, caminhões, tratores, bicicletas, motos, enfim, bênção de tudo aquilo que o povo trouxer. E você pode ver no cartaz de que o altar é enfeitado com produtos da terra, produtos da agricultura, que é a nossa vida lá. Depois teremos um grande almoço com muitas saladas, verduras, carnes, legumes e muitas tradições. Depois teremos gratuitamente um baile animado lá de Santa Catarina, Inácio Arendt. Bastante conhecido na região também, né? Bastante conhecido. O pessoal gosta muito. E, Padre Leucádio, só gostaria também de registrar aqui também a presença, junto com o Padre Leucádio, do Maurício Sokurski, que é presidente da igreja também, né, Padre Leucádio? Então, Maurício Sokurski, assim como muitos outros voluntários, que fazem parte da pastoral, da igreja, que se doam, que trabalham pela igreja, pela comunidade, de uma maneira solidária, fraterna, caridosa, é um povo muito maravilhoso, que contribui para a evangelização em pró do reino de Deus. Mas também, Carlos, nesse dia teremos exposições de orquídeas, exposições de tratores, caminhões, máquinas. Teremos muitas outras atrações. Inclusive a procissão motorizada, né? E a bênção dos automóveis, dos caminhões. Inclusive a gente pode ver aqui pelas fotos aqui os veículos enfeitados também, Padre Leucádio, né? Uma profissão muito bonita, já tradicional, né? Muito maravilhosa. E o povo que virá será muito bem recebido, muito bem acolhido. Agora, lembrando que, por ser uma festa grande, a gente pede que as pessoas tragam os pratos, os talheres... Sim, para facilitar. Para facilitar o trabalho e também quem comprar os convites antecipados é mais barato. Para poder se programar, inclusive, para esse momento tanto espiritual, como fraterno, como festivo. E quem comprar o ingresso antecipado do almoço, paga 20 reais, né? 20 reais. E no dia é 23. Crianças até 7 anos não pagam, Padre Leucádio. Até 7 anos não pagam. E o baile, como dizia, é gratuito. E graças a Deus, estamos recebendo aí convites aí, caravanas de Abranches, Bareirinha, Imbituva, Araucária, Lapa, Contenda e toda a região aí, Quitandinha. E as nossas comunidades. Então, a gente está com uma grande esperança, grande motivação, grande perspectiva. Estão todos convidados, Padre Leucádio, então, no dia... Todos estão convidados. 20 de julho, né? 20 de julho. Fora esse domingo, já no outro, né? Fora esse domingo, no próximo, aguardamos vocês lá da Iguaçu aí para... TV Araucária. E da TV Araucária também, para esse grande momento fraterno. Lembrando, então, que a missa campal terá início a partir das 9h30 da manhã. 9h30. Bom, nós começamos com o Padre Leucádio Zitkovski. Zitkovski? Isso. Na verdade, escreve Zitkovski, mas Zitkovski ou Getkoski. Ou Getkoski. Isso. Padre Leucádio, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer em revê-lo. Satisfação. O senhor que já é um amigo nosso de longa data aqui da TV Araucária, já passou por várias paróquias aqui em Araucária também, muito querido. E muita gente já conhece o Padre Leucádio. Obrigado, Padre Leucádio. Muito obrigado, Carlos. Deus te abençoe. Obrigado. Bom, a gente vai ao intervalo comercial e já já voltamos com o Jornal Regional. Bom, a gente vai ao intervalo comercial e já voltamos com o Jornal Regional. Obrigado. Obrigado.